Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu nem preciso dizer para vocês da alegria que eu sinto em apresentar esse programa. Agora me lembrou o doutor Marcelo que faz quatro anos que nós estamos de volta. Agora em abril fez quatro anos que nós voltamos ao ar com o Consumidor em Pauta. Então isso para nós é muito bom. E eu fico feliz, muito feliz, ainda mais feliz porque se trata de um programa de utilidade pública. Todos os dias de segunda a sexta-feira TVE está no ar com o Consumidor em Pauta nesse horário para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer coisa sobre os nossos direitos. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas para cá que nós responderemos. Os advogados, os professores, os desembargadores, os juízes, todos eles os promotores. Todos eles responderão aqui com o maior prazer sobre as dúvidas de vocês. E vocês podem mandar um e-mail para esse endereço que está aí na tela com a pergunta que vocês queiram fazer. Podem mandar também um WhatsApp e também o endereço está aí na tela. Agora se vocês quiserem mandar um vídeo, por favor aproveite e mande um vídeo. O telefone fica nessa posição assim ó, horizontal. Tá bem? Vocês gravam ali o nome de vocês, a pergunta de vocês, dizem de onde vocês estão e pronto, nós vamos colocar no ar com a pergunta de cada um. Tá bem? Esse programa também é reapresentado às 8h15 da manhã, diariamente, de segunda a sexta. E se você quiser assistir ao vivo, o consumidor em pauta, é só entrar na folha, na página da TVE, TVE Pública, TVE Ao Vivo. Tá bem? Vocês podem assistir o nosso programa onde vocês estiverem. Se quiser esperar um dia ou dois mais, vocês já vão acessar o YouTube e vai entrar aí, nesse endereço que está exatamente no ar aí. Puxa que falei, né? Falei bastante. Mas quero dizer para vocês que o programa de hoje vai tratar de direito do trabalho. E eu até já disse o nome dele, porque foi quem me lembrou de que o programa está fazendo em abril, quatro anos. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores da TVE, ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui, Machado. E muito bem lembrado, quatro anos já, estamos no ar desde abril de 2017, respondendo muitas perguntas. E tenho certeza que a gente pôde, durante esse período todo, esclarecer muitos telespectadores aí do nosso Rio Grande do Sul. É verdade. Esclarecemos gente que não acaba mais. Por isso nós recebemos tantos elogios. Eu estou juntando os elogios porque eu vou fazer um programa e vou começar a ler os elogios de vocês também. Tá bom? Para que ninguém fique chateado com a gente que manda um elogio para cá e ninguém diz nada no ar. Vou dizer já isso, inclusive, a partir do próximo programa. Doutor Marcelo, nós temos aqui uma série... Eu quero, antes de lhe passar a primeira pergunta, doutor Marcelo, elogiar a equipe técnica da TVE também, que durante toda essa pandemia nos manteve no ar. Nós estamos aqui em casa, meu escritor foi transformado num mini estúdio da TV e nós estamos aqui no ar, levando até vocês tudo, tudo, tudo o que diz respeito ao consumidor em pauta. Inclusive, o doutor Marcelo está lá no escritório dele, respondendo às perguntas que vocês nos mandam. Assim como a primeira pergunta que é da ouvinte Marcela, é uma telespectadora. Trabalhei durante oito anos numa academia. Durante a pandemia me mandaram ficar em casa, só que estão sem me pagar há dois meses. Pergunto se isso está correto e o que posso fazer. O que ela faz, doutor Marcelo? Olha, telespectadora, o que acontece? Pelos dados da pergunta, muito provavelmente você não teve a sua carteira de trabalho devidamente anotada. Apesar desses oito anos de trabalho, muito provavelmente sua carteira de trabalho não foi anotada. Infelizmente, é como se fosse um costume de algumas academias aqui de Porto Alegre não anotarem, não assinarem a carteira de trabalho dos seus professores. Isso acaba acontecendo, já tive casos aqui no escritório. Por que eu entendo que a carteira de trabalho dela não foi anotada? Porque ela não teve acesso a benefícios. A carteira de trabalho, ela habilita o trabalhador a receber benefícios sociais, benefícios previdenciários também. Por exemplo, aquele trabalhador que vier a se acidentar, ele terá direito ao benefício do auxílio doença, por exemplo, ou benefício de incapacidade. O trabalhador, a trabalhadora que tiver uma criança, um filho, ela terá direito à licença maternidade. O trabalhador que estiver já numa idade avançada, ele vai ter direito à aposentadoria. E por que eu digo isso? Porque a carteira de trabalho, ela abre as portas para os benefícios previdenciários. E no ano passado, Machado, nós tivemos um outro benefício que foi criado em função da pandemia. Na verdade, foram dois benefícios. O auxílio emergencial, que era num valor de R$ 600,00 a parcela, um valor mais baixo, portanto. E o objetivo desse benefício era atingir aquelas pessoas na informalidade. Mas nós tivemos também um benefício emergencial, e não auxílio emergencial. Nós tivemos um benefício emergencial que tinha um teto de R$ 1.813,00, que inicialmente começou em dois meses e depois ele poderia se estender por até 240 dias, até oito meses. E esse benefício emergencial era justamente um benefício destinado àquelas empresas que, por ventura, tiveram que fechar os seus estabelecimentos durante o período de pandemia, de bandeira preta, enfim. Em troca disso, o trabalhador inserido nesse benefício, que foi instituído pela medida provisória 936, ele teria a possibilidade de ter o seu contrato de trabalho suspenso, ou a jornada de trabalho reduzida. Mas vamos pegar a suspensão do contrato de trabalho. Em casos de suspensão do contrato de trabalho, esse trabalhador teria um valor, então, de R$ 1.813,00, ou melhor, de até R$ 1.813,00, que seria pago pelo governo. E o contrato estaria suspenso, ele poderia ficar em casa sem problema nenhum. Mas o que aconteceu com a nossa telespectadora Marcela não foi isso. Ela não nos narrou ter obtido nenhum benefício. Pelo contrário, ela disse que está em casa, sem trabalho, e já faz, acho que, dois meses, que ela está sem trabalhar, sem receber nada. Então, o que aconteceu aí? Muito provavelmente, apesar dos oito anos de trabalho nessa academia, ela não teve a sua carteira de trabalho anotada. Por consequência, ela é considerada como uma autônoma, e a autônoma vai para casa e se vire. Só que não é bem assim, certo? Então, a orientação para a nossa telespectadora é que ela procure um advogado da confiança dela, ingresse com uma ação trabalhista, buscando o reconhecimento desses oito anos de trabalho, comprove o vínculo de emprego, e aí peça o pagamento das parcelas decisórias, e também esses dois meses de salário. Afinal de contas, a empresa mandou que você fosse para casa, e isso se consideraria, então, um tempo à disposição do empregador. Certo, Marcelo? Então, o caminho é esse. Procure um advogado e ingresse com uma ação trabalhista contra essa academia. A próxima pergunta é do Sr. Luiz Fernando, e ele mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele diz o seguinte, o Luiz Fernando, trabalho no ramo de transporte como motorista faz 12 anos. Em 23 de janeiro de 2021, fui demitido, e só fiquei sabendo do fato através do INSS um mês depois. Questionei a empresa, já que no sistema do INSS constava a baixa. Minha CTPS continua assinada. Não me deram aviso prévio e nem fizeram o acerto da rescisão. E o Sr. Luiz Fernando, lá de Novo Hamburgo, Dr. Marcelo, quer saber o que ele faz agora? Boa noite, Luiz Fernando. Tudo bem? A situação está um pouco estranha, um pouco confusa mesmo, porque quem deve, quem tem o dever legal de comunicar o término do contrato de trabalho é a empresa, no caso de uma despedida, ou o trabalhador, no caso de um pedido de demissão. É o que nós chamamos de aviso prévio. O órgão previdenciário, o INSS, ele não se presta, e ele nem faz isso, comunicação de rescisão de contrato de trabalho. Então, tem alguma coisa estranha aí. Até eu fiquei pensando aqui, 23 de janeiro, ele falou que foi olhar e viu, constatou que teria sido a empresa lhe despedido. Pode ter acontecido o seguinte, Machado, ele pode ter acessado o KINIS dele, o Cadastro de Informações Sociais que ele possui, e que é acessível através do meu INSS. A pessoa vai lá, se cadastra, ela consegue ter acesso ao seu extrato previdenciário, ou o KINIS. E lá no KINIS, nós temos como se fosse uma segunda via da carteira de trabalho. E lá consta a relação dos empregadores, inclusive do empregador atual. E tem um item lá que aparece, última remuneração. Essa última remuneração não significa que a empresa tenha lhe despedido. Significa que foi a última remuneração que foi processada e enviada pelo E-Social para o sistema da Previdência. Então, se você, por exemplo, acessou no dia 23 de janeiro o seu KINIS, a última remuneração que vai aparecer lá vai ser a remuneração de dezembro do ano passado. Mas isso não significa que a empresa pôs um fim no seu contrato de trabalho. Então, é importante que você esclareça essa situação junto ao seu empregador. Procure fazer isso até por escrito, por e-mail, por WhatsApp, por mensagem de texto, até para que fique registrado. E, se for o caso realmente de uma despedida, bom, aí você deve procurar imediatamente um advogado para ingressar com uma ação trabalhista, buscando, então, o recebimento das parcelas decisórias e também a multa que está lá prevista no artigo 477 da CLT, que é aquela multa no valor de um salário e ela se destina a... é paga. O fato gerador dessa multa é a impontualidade no pagamento. A empresa que não pagar as parcelas decisórias no prazo de 10 dias, então, ela se sujeitará à incidência dessa multa. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma anônima. Então, ela diz o seguinte. Minha mãe sofreu um AVC e ela é aposentada, mas continua trabalhando. Só que agora está impossibilitada de trabalhar. Mas a patroa dela não quer dispensá-la. Ela tem carteira assinada e gostaria de ser dispensada. Como é que ela faz agora, doutor Marcelo? Olha, Machado, nós temos... eu tenho duas certezas nessa pergunta. A primeira certeza é que aquele trabalhador aposentado e que continuar trabalhando, que ele não vai ter direito ao auxílio-doença mesmo. O benefício de auxílio-doença, ele não pode ser acumulado com o benefício de aposentadoria, seja ela por invalidez, seja ela por tempo de contribuição, seja ela por idade. Então, de fato, ela não terá uma cobertura previdenciária em função dessa incapacidade que ela está nos narrando. A segunda certeza que eu tenho em relação a essa pergunta é que a única coisa que não pode, de fato, acontecer é ela ser despedida. Ela pede que ela gostaria de ser dispensada, mas ela não pode. O empregador não pode dispensar um empregado, um trabalhador que esteja incapaz para o trabalho. A lei proíbe isso. E é por isso que nós temos, inclusive, o exame demissional. Se a pessoa estiver incapaz para o trabalho, ela não poderá ser dispensada. Então, isso que a nossa telespectadora está querendo, que o empregador a dispense, isso não pode acontecer, senão o empregador estará infringindo uma lei. E note que isso é uma medida até mesmo protetiva. É uma medida protetiva porque, se eventualmente esse trabalhador recuperar as suas condições para o trabalho, ele não terá que ficar procurando um novo emprego. Ele poderá retornar àquela antiga empresa. Bom, diante desses esclarecimentos, três situações ela poderia fazer. A primeira situação, nenhuma delas é muito boa, Machado, mas, enfim, é o que sobra. A primeira situação, apresentar ao empregador um atestado médico por prazo indeterminado, narrando que existe uma incapacidade por prazo indeterminado. Qual a consequência desse atestado médico? O empregador terá que pagar os primeiros 15 dias e, após esses 15 dias, ninguém mais vai pagar nada para a nossa telespectadora. Nem o INSS, porque ela já está aposentada, e nem o empregador. Seria considerada, então, uma licença não remunerada, certo? Essa seria a primeira opção. Então, a apresentação de um atestado médico de incapacidade a tempo indeterminado. A segunda possibilidade, que também não é muito boa, mas, enfim, seria usar o direito de se despedir, de pedir demissão, que, na verdade, não é um pedido, é um direito. Consequências, sim, nós teremos uma consequência financeira, mas, no caso dela, como ela já é aposentada, as consequências não serão tão graves. Se ela comunicar essa intenção de se despedir, ou seja, se ela der o aviso prévio, a única coisa que ela vai perder é a multa de 40% do fundo. O fundo de garantia, ela terá acesso, porque ela já está aposentada e todo aposentado tem acesso ao fundo de garantia. E, também, ela não terá direito ao seguro-desemprego, pelo fato de já estar aposentada. Então, essa seria a segunda opção. Então, usar um mecanismo chamado pedido de demissão. E a terceira opção, só que essa terceira opção, ela vai depender da vontade da outra parte, do empregador, que seria um acordo extrajudicial. Conversar com o empregador, colocar a situação e definir, então, um término do contrato de trabalho, ela com o advogado dela, o empregador com o advogado dele, levar este acordo para que o juiz homologue o término dessa relação. Então, somente essas três opções. Nenhuma delas é bacana, né, Machado? Mas, enfim, é o que resta para a nossa telespectadora. É, né? Não tem nada, nada tem. Então, o que vamos fazer, né? A senhora vai, mas a senhora vai encontrar um caminho legal aí, vai terminar, tudo bem, eu tenho certeza absoluta. Se a sua patroa não quer lhe despedir, provavelmente porque ela goste muito do seu serviço. Está querendo lhe ajudar. Doutor Marcelo, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas aqui é bem rapidinho mesmo, é só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E o assunto de hoje é direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigreato de Jesus, que acaba de ser alojado pela nossa equipe técnica, pela qualidade do equipamento que ele está usando. Diz que o som do doutor Marcelo fica perfeito lá no estúdio da TVE. Que bom. Parabéns, doutor Marcelo. A dona Dalva, ela mora na cidade de São Leopoldo. E ela gostaria de saber o motivo pelo qual alguns trabalhadores estão em casa e outros não. É a escolha pessoal do gerente? A dona Dalva quer saber. Ela está invocada com isso, doutor Marcelo. Machado, em relação à qualidade do som, os nossos telespectadores merecem uma qualidade boa de som e de imagem. Tenho certeza disso. Em relação à dona Dalva, o que acontece? Nós temos essa polêmica do teletrabalho. Realmente ela existe. O teletrabalho é algo que não estava programado. Ele veio de uma hora para outra. Pegou muita gente desprevenida. Muita gente não tinha um preparo para iniciar o trabalho dentro da sua residência. É importante que a gente tenha essa exata noção de que aquilo que antes era um sinônimo de descanso, a nossa casa, está previsto até na Constituição, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Aquilo que antes nós tínhamos como um sinônimo de descanso, olha, acabou o expediente, estou indo para casa, estou indo descansar. Hoje em dia, para o pessoal que trabalha em casa, no home office, não é mais um descanso, é um trabalho. A casa virou o sinônimo de trabalho. E é preciso que as pessoas saibam separar, sob pena de, eventualmente, ter algum problema comportamental, algum desvio, alguma ansiedade, enfim, esse teletrabalho realmente é algo bem polêmico. Bom, vamos à pergunta. O que acontece? Durante o período da medida provisória 927, cabia ao empregador definir de maneira unilateral se aquele trabalhador deveria ou não ser colocado em teletrabalho. Então, ela foi, a medida provisória 927, uma das primeiras lá no período da pandemia, e ela deu poderes plenos, digamos assim, ao empregador para definir a situação daquele trabalhador e nomear quem ele quisesse para o teletrabalho, inclusive para voltar num regime para o outro. Acontece que essa medida provisória 927, ela acabou, ela perdeu a sua vigência, a sua eficácia, lá em 19 do 7, se não me engano. E, a partir daí, nós temos, então, o que a CLT dispõe. E a CLT diz que, para atuar em teletrabalho, há necessidade de que haja uma previsão escrita no contrato de trabalho, e mais, para a alteração do trabalho presencial para o trabalho, para o teletrabalho, há a necessidade expressa da concordância do trabalhador, certo? Em relação à parte da pergunta que diz se a escolha é do gerente ou não, digamos que a empresa esteja certinha, que esteja no contrato, tudo direitinho, e que as formalidades tenham sido atendidas. Sim, é da empresa. A empresa, o gerente, a empresa, na figura do gerente, ela pode escolher quais os trabalhadores vão para o teletrabalho ou não, com a concordância deles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o teletrabalho, ir para o teletrabalho, não é um direito do empregado. Não é um direito do empregado. O empregado chega lá e diz, olha, eu quero ir para o teletrabalho. Não existe esse direito. O que existe é uma necessidade da empresa de teletrabalho e, a partir dessa necessidade da empresa de teletrabalho, a lei impõe que o trabalhador seja consultado, se deseja ir para o teletrabalho e, se ele desejar ir para o teletrabalho, então nós teremos um acordo de vontades. E aí, sim, será possível o teletrabalho. Mas quem define as pessoas é a empresa, é o empregador. Faz parte do poder de direção, faz parte das estratégias comerciais do empregador. O senhor Juarez mora na cidade de Sapucaia do Sul e é dele a próxima pergunta, doutor Marcelo. Diz o senhor Juarez o seguinte. Faz sete meses que estou em casa, recebo tudo normalmente, mas estou muito preocupado com a pandemia que não termina. Todos nós estamos, né, senhor Juarez. Pergunto-se caso não queira mais seguir assim, com medo de ser contaminado. Posso ser demitido? É a pergunta dele, doutor Marcelo. É, senhor Juarez. Todos nós estamos realmente com muito medo. Eu me lembro, em maio do ano passado, eu tinha uma expectativa clara que, em setembro do ano passado, nós teríamos lá o acampamento Farroupilha. Eu lê do engano. Aí lá no acampamento Farroupilha, em setembro, eu imaginava que nós tivéssemos o Natal, que fosse estar tudo certo já, outra vez me enganei, né. Então, enfim, mas cabe a nós termos fé, né. Não adianta, não tem outra saída aí, alternativa. Bom, ele fala também numa situação que eu achei interessante na pergunta, ele fala em medo, Machado. Ele tem medo. O medo foi e está sendo responsável, inclusive, pelo aumento de vários benefícios de concessão, de vários benefícios de auxílio-doença junto ao NSS. Nós tivemos um aumento de 26% nos benefícios previdenciários de 2019 para 2020. Muitos em função da pandemia, em função do medo, em função da ansiedade e da depressão. Então, é muito interessante essa citação que ele trouxe aqui e nos faz refletir. Em relação ao problema de ser despedido, seu Juarez, não há uma lei que proteja o temor, o medo de ser despedido, aliás, de contrair o vírus ao estar trabalhando. Não houve, não tivemos absolutamente nada na legislação. Doutor Marcelo, vamos então para a última pergunta do programa, que vem da cidade de Canoas e quem nos manda é o senhor Orlando. Ele diz que está de aviso prévio numa empresa onde trabalhou por mais de cinco anos. Pergunto se durante o aviso prévio posso ser demitido por justa causa? Pode ou não pode, doutor Marcelo? Boa noite, senhor Orlando. Sim, pode ser despedido por justa causa. Basta que cometa alguma falta considerada grave o suficiente para a incidência da justa causa. Aviso prévio é contrato de trabalho, não muda nada. Os direitos e obrigações permanecem exatamente os mesmos. Então, senhor Orlando, nos termos do artigo 491 da CLT, se você cometer alguma falta grave durante o período de aviso prévio, poderá haver a reversão da dispensa sem justa causa em dispensa por justa causa. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui. Lembrando que o doutor Marcelo está todos os dias aqui, faz quatro anos, muito mais que ele está conosco, mas nessa última etapa faz quatro anos. Muito obrigado, doutor Marcelo, volto sempre. E lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música